E se eu te falar que em cinco meses você pode chegar aqui no Canadá, mesmo saindo do absoluto zero, é isso mesmo. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra você uma oportunidade pra você de hoje a daqui cinco meses estar conseguindo a sua oferta de trabalho. E agora não tem mais desculpa, filhão. Tem vagas em todos os campos de trabalho, tá? Tá? Confere comigo já já. Fala, filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Canadá Brasil, canal criado pra ensinar os caminhos que te trazem ao Canadá. Nos últimos dias, nos últimos meses, temos postado várias vagas de emprego aqui pra você que está fora do Canadá e pretende chegar aqui através de uma oferta de trabalho. Na última semana mesmo, vou deixar o link pra vocês dar uma olhadinha aqui, tem vaga de soldador, vaga de operador de CNC e vaga de torneio mecânico convencional que ainda não foram preenchidas. E nesse vídeo eu quero falar pra você sobre uma oportunidade que vai acontecer aí no Brasil. Então, se você está no absoluto zero e quer chegar aqui no Canadá, vou te falar honestamente, não tem mais desculpa. Você pode começar agora que daqui cinco meses você terá a oportunidade de conseguir uma entrevista de emprego e conseguir a sua job offer. E eu quero falar da província do Quebec e da Talent Montreal, um evento que vai ter, da província do Quebec, uma organização sem fins lucrativos chamada Talent Montreal, que é Talent Montreal, traduzindo no pé da letra. E eles estarão no Brasil no mês de novembro. E o mais interessante, galera, o Quebec está realmente dando muita atenção para os brasileiros. Há poucos meses atrás, quando eu estava ainda no Brasil, eu postei aqui a feira do Quebec em Tete, que é uma outra feira que sempre está trazendo brasileiros. Recebi mais de 20 directs de pessoas que nos acompanham, que conseguiram oferta de trabalho, pessoas que conseguiram três, quatro entrevistas. E o mais interessante, em vários setores diferentes no mercado de trabalho. Às vezes a pessoa fica, ah, filhão, mas só posto a vaga disso, só posto a vaga daquilo. A minha área é outra, a minha área é essa. Então agora não tem mais desculpa. Se você quiser fazer acontecer, você vai fazer agora, nesses próximos cinco meses. Você vai se comprometer com você mesmo, né? Vai aprender o mínimo de francês necessário para você conseguir se comunicar. Isso aí é uma língua, o francês é uma língua originária do latim. Então muitos dos nossos seguidores com quatro, cinco meses estudando, eles estão conseguindo aprender francês para realmente passar em uma entrevista de emprego. Quero compartilhar com você aqui alguns links interessantes para você se preparar com a data certinha para você poder fazer a sua inscrição, beleza? Antes disso, quero deixar aqui também um recadinho para vocês que não nos acompanham lá no Instagram. Vou deixar aqui no link da tela para você seguir o cara da Brasil e seguir a Cláudia Amaral, que é a minha esposa. Lá no Instagram a gente coloca a nossa vida em tempo real, o dia a dia, para você não perder nada do que está acontecendo aqui no Canadá. É só seguir a gente lá. Estou aguardando vocês lá no direct, beleza? Para dar um oi. E quero falar também que... Deixa eu mostrar aqui para vocês a tela rapidinho. Vou compartilhar a tela com vocês. Esse vídeo vai ser bem objetivo e rápido, tá? Essa tela aqui. O porquê, né? Que essa é uma grande oportunidade. Primeiro que essa feira vai acontecer no dia 11 e 12 de novembro. Então, como eu falei para vocês, vocês terão cinco meses para se prepararem. Se você começar hoje, com absoluto zero, em cinco meses, se você estudar francês todos os dias, você vai estar pronto para uma entrevista de emprego, tá? E as áreas disponíveis. Aero e espacial. Então, tem pessoas altamente qualificadas aí que podem se candidatar para algumas vagas. Depois eu vou compartilhar o link das vagas também. Engenheiros e technical trades. Ou seja, as pessoas que têm habilidades de trades. Ou seja, carpinteiro. Se você é soldador. Se você é torneiro mecânico. Se você trabalha na construção em alguma área específica de drywall. Se você é eletricista. Todas essas vagas. Todas essas posições. Essas profissões. Terão vagas disponíveis, tá? E o Quebec, ele não vai no Brasil para brincar, galera. Sempre que o Quebec vai, ele vai focado em realmente trazer vários profissionais. Então, levem isso a sério para você conseguir chegar aqui no Canadá o mais rápido possível. Outra posição também na área de saúde e serviços sociais. Enfermeiros, né? Information Technology. Se você é da área de TI. Às vezes as pessoas falam, mas eu não sou programador. Tem outras vagas também. Tem muitas vagas para na área de programação. Vou mostrar, compartilhar o link das vagas. E Manufacturing. Manufacturing é realmente o peão de fábrica, galera. Então, não tem desculpa. Tem para a área espacial. Tem para a área de engenharia. Tem para a área técnica. Tem para a área de saúde. Tem para a área de tecnologia. Tem para a área da indústria, da produção. Então, o que mais falta para você realmente conseguir chegar aqui no Canadá? Só depende exatamente de você, tá? E aqui tem um outro lance interessante que ele fala o seguinte, ó. O Brasil, ele tem mais de 2 milhões, né? Esse aqui é o próprio site da Talent Montreal falando para os empregadores, tá? Que estão vindo para o Brasil. O Brasil é um grande mercado de trabalho. Tem mais de 2 milhões de enfermeiras. Mais de 1 milhão de profissionais na área de TI. E aqui ele frisa que você sabia que o Brasil tem mais de 15 mil brasileiros morando no Quebec. Então, essa parte aqui é exclusiva para os empregadores, tá? E tem essa outra parte aqui com os dados que eu vou compartilhar para vocês também agora aqui. Onde você vai ficar sabendo como proceder para inscrever-se, ó. Que a gente mostra para você com detalhe. Vou deixar todos esses links na descrição desse vídeo, tá? Aqui ele fala o seguinte. Normalmente, ele repete. Ele fala que dezenas de companhias, né? De Montreal estarão em São Paulo no dia 25 e 26 de novembro de 2023 para recrutar os trabalhadores qualificados. E o importante aqui é o seguinte, ó. Datas importantes para lembrar. Você tem entre o dia 18 de setembro e o dia 29 de outubro para fazer as aplicações e para os candidatos serem selecionados. Então, você que é brasileiro, está aí no Brasil, você pode, a partir do dia 18 de setembro, entrar neste site aqui, vir aqui em Registration, né? Que vai ter todas as orientações aqui e fazer a sua aplicação. Lembrando que as entrevistas, como eu falei, que são cinco meses, é por causa disso aqui, ó. Novembro 11 e 12, entrevista face to face em São Paulo. Então, você cadastra em setembro, começa a se preparar para o francês hoje, faça o seu resumir em francês, já deixa tudo preparado, vai ajustando ele aí e você, no dia 18 de setembro, faça a sua aplicação. Filhão, quais as vagas estarão disponíveis? Você vai mandar na sua profissão, é lógico, mas, igual eu te falei, todas essas áreas aqui, ó, do mercado de trabalho de engenharia, de profissões técnicas, de saúde, de TI e de indústria, né, de manufacturing, estarão contratando. Só para você ter uma ideia das vagas, que hoje estão no momento, e aqui ele fala também, serão mais de 400 empresas, se eu não me engano, que estarão nesse evento, tá? Deixa eu só voltar agora, nas profissões. Para você já ter uma ideia de quais profissões o Quebec irá buscar no Brasil. Então, tem um outro link aqui, vou deixar ele aqui também para você. hoje tem 115 vagas de trabalho, em aberto aqui, ó, software test lead, deixa eu ver se está aparecendo para vocês aí, tá? Área de TI, tá? Usinagem, ó, operador de usinagem, comando, CNP, que é o CNC, né, em francês. Aqui o mais um também, CNC, inspeção, tem coordenador de projeto, ou seja, tem muitas vagas aqui, e se você for olhar, o back-end Java developer, eletricista industrial, aqui, ó, nesse pontozinho aqui, são grandes empresas, tá? Que fazem parte, que irão fazer parte dessa feira, e estarão indo aí ao Brasil, para contratar você que está querendo vir morar aqui no Canadá. Então, não deixe participar, mais uma vez, eu vou deixar aqui, na descrição do vídeo, o link já prontinho, para você já salvar, guarda essa data aí, para você fazer a sua inscrição, né? E lembrando que as entrevistas são dia 11 e 12 de novembro, então, não tem problema se hoje o seu nível de francês é zero, praticamente, se você realmente esforçar, se você não criar desculpas, você vai conseguir estar preparado para essa oportunidade de vir morar aqui no Canadá. Beleza? Se você não é inscrito, mais uma vez, inscreva-se no canal, porque aqui eu sempre trago conteúdo para te ajudar a chegar no Canadá. Se você já é inscrito, já sabe, esmaga o botão do like, para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Siga firme, não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui no Canadá. Deus abençoe vocês, como sempre. Um abraço! e aí e aí Obrigado.